Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Zero Cal não tem nada igual. Ponto final. Quem experimenta Zero Cal nunca mais quer saber de outro adoçante. De jeito nenhum. Eleições 2006. Durante a Copa, o Brasil se uniu, saiu às ruas, vibrou. Agora a melhor forma de torcer é votar. Eleja a seleção que você quer para governar o país. Você é o patrão. Vote e cobre. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. Para senador, o meu voto é para o Afif. É um homem batalhador, honesto e competente. Ele vai defender os interesses do nosso estado lá em Brasília. Afif é o melhor senador para São Paulo. Afif 252. Minuto Câmara Educação. TV Regional. Qual a sua importância para a sociedade? E como você a usaria para melhorar a qualidade de vida da comunidade? Vários alunos já estão criando as suas redações. E se a sua escola ainda não está participando do projeto Câmara Educação, Fale com o seu diretor. Acesse o site www.tvtribuna.com Barra Câmara Educação. E veja como participar. Além de dentista, eu também sou pai. E eu sei que de cada 10 crianças, 9 têm cárie. Por isso eu tenho que tomar um cuidado especial com a minha pequena chefe de cozinha. Por isso eu dou a ela a máxima proteção de cáries. Colgate. Com cálcio e flúor ativo. As colchas são como os dentes. Escovamos uma com colgate e as colocamos no vinagre. A não tratada é atacada. Enquanto colgate protege a outra completamente. Por isso eu confio em colgate. A minha paciente mais importante. Colgate. Máxima proteção de cáries. A recomendação número 1 dos dentistas. Ksara Picasso 2.0 GLX. É perfeito para vocês. Fala das condições de pagamento. Você leva esse carro em 36 vezes de R$ 943. Agora fala da entrada. A entrada é parcelada para 2009. 2009. Moço, fala daquela parte que vocês compram o nosso carro. Citroën compra o carro de vocês e paga a vista. Vocês saem daqui de Citroën zero e com dinheiro no bolso. Agora fala, eu adorei e eu vou comprar o carro. Fala, fala, fala. Promoção Citroën na garagem. Dinheiro no bolso. Aproveite. O Sebrae fez o simples para ajudar a pequena empresa. Na associação comercial fiz o programa aprendiz. Para os jovens. Como senador, com seu voto, posso fazer muito mais. A FIFI Senador. Hoje. Tchau, Loura. Depois de atender um telefonema, o pesadelo desse homem começou. Quem é que está falando? Nem penso em sair da cabine. Se você desligar, eu vou te matar. Ele está na mira de um assassino misterioso que não pode sair dessa cabine telefônica. Diz logo o que é que você quer de mim. Fala de uma vez. O suspense está apenas começando. E a vida dele está por um vinho. Filme inédito com Colin Farrell. O que você vai fazer? Hoje. Não entendeu o jogo ainda? Páginas da Vida. Oferecimento Santander Light. Metade dos juros com até o dobro do limite. Mais você com Ana Maria Braga. Amanhã, oito da manhã. Oi, minha pergunta é para o Luiz. Quais são as principais modificações para essa nova temporada? Olha, nós usaremos menos palavrão, sabe? Porque eu acho esse tipo de humor apelativo, eu acho uma merda. E nós vamos ter a participação de mulheres bonitas no nosso programa. Porque as nossas comediantes realmente são excelentes. Mas as que bonitas, eu acho que é outra coisa. Nova temporada de Minha Nada Mole Vida. Muito mais fina. Meu Deus! Se essa cadeira tivesse cabelo, se essa TV tivesse cabelo, se esse microfone tivesse cabelo, ele usaria Neutrox. Se esse lustre tivesse cabelo, se esses patinhos tivessem cabelo, se esse secador tivesse cabelo, ele usaria Neutrox. E se eu tivesse cabelo, eu usaria Neutrox. Quem tem cabelo, sabe que Neutrox funciona. Trate-se bem, Neutrox. As maiores lideranças do Brasil estão com o geral. Aécio Neves. Ele foi um grande governador de São Paulo e vai ser também um grande presidente para todos os brasileiros. Paulo Souto. Tem compromissos com a Bahia e tem os melhores projetos para o Brasil. César Maia. Alckmin eleito presidente, nós vamos ter um novo Rio de Janeiro. Jarbas Vasconcelos, honesto e com uma profunda acessibilidade social. José Serra. O Alckmin é o presidente que o Brasil precisa. Geraldo Presidente. 45. Um grande monstro. Um inimigo de idade. Em uma corrida contra o tempo. Adventure tem um novo nome. Fiat Ideia Adventure. Começou. A Von Color apresenta A nova coleção Primavera-Verão. As cores suaves e refrescantes da Primavera. As cores quentes e sensuais de Summer Bronze para o Verão. Fale para sua revendedora Avon quem você quer ser nessa estação. A Von Color. Cores que não existem sem você. Pesquisa Ibope para o Senado. Divulgada pela Globo e pelo jornal Estado. Na última sexta-feira mostra Suplicy disparado em primeiro lugar. Ele subiu de 41 para 45%. A FIFI só tem 12. Suplicy está vencendo por 45 a 12. O povo quer a honestidade no Senado. Nesta terça, você vai curtir essa deliciosa história. Recheada com muitas confusões. Não caso, não caso. Chocolate com pimenta. Nesta terça, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo. Tenha uma dica. Medicamento genérico 35% ainda mais barato. Só este mês na Drogaria e Poranga. E não deixe de aproveitar a super lista de medicamento com descontos especiais. Drogaria e Poranga. Há 35 anos. Cuidando da sua saúde. Eu sou a minha face. Isso é como eu me sinto. Cada uma com seu estilo. Todas em um único CD. Umas. Você não tem banda larga em casa. Porque só para no seu lar. Ó doce lar. À noite, nos fins de semana. Hora. Existe um speed pra você. A partir de 29 e 90. 0800 12 15 20. Você achava que não dava pra votar em ninguém porque não existe político sério, honesto e coerente? Agora dá. Agora dá. É só votar no senador Suplicy. Você vota 1, 3, 1 e se orgulha do seu voto. Agora dá. Agora dá. Nesta terça, a sessão da tarde vai entrar no ritmo de Britney Spears. Queria encontrar minha mãe. Queria vê-la de novo. Essa jovem queria realizar um grande sonho e decidiu cair na estrada com as amigas. Quero que volte agora. E nessa imprevisível viagem, ela vai conhecer o valor da amizade e a força de uma grande paixão. Eu quero ficar. Ross Rose. Amigas para sempre. Nesta terça, na sessão da tarde. Tribuna Esporte. Amanhã, 15 para o meio-dia. Hoje, em Tela Quente, Colin Farrell está com a vida por um fio. E ele não pode sair dessa cabine telefônica, porque do outro lado da linha está um assassino implacável. O que eu fiz para merecer isso? Por um fio. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Caixa. Fundos de investimento Caixa. Rendem até boas histórias. Eleições 2006. Em outubro, o Brasil vai escolher o seu presidente da república. Um dos empregos mais importantes do país. Agora, imagine a responsabilidade de quem contrata o presidente. Está nas suas mãos decidir quem vai subir esta rampa. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota, Brasil. É preciso votar. Mamãe, 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 eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero comer. Dá biotônico. Dá biotônico. Dá biotônico. Dá biotônico. Toma, filhinho do meu coração. Com o biotônico você fica fortão. Tem ferro e fósforo na composição. Por isso, o biotônico dá fome de leão. Mamãe, eu quero biotônico. Sério, rapaz, estou te falando lá na empresa, todo mundo confia em mim. Me chama até de CEDEX. Maroto, hein? Olha lá, peraí. Alô? Oi, amor. Ih, tem até rastreamento aí. Quer mandar mercadorias para qualquer lugar do Brasil? Para tudo na vida tem CEDEX. CEDEX. Vote PPS. Vote 23. Cláudio Magrão, Federal 2355. Trabalhadores e aposentados precisam de representante no Congresso. Com necessidade de trabalho, conto com o seu voto. Cláudio Magrão, 2355. Hoje os políticos têm privilégios quando são processados. Por isso não são presos. Vamos mudar a lei para acabar com essa impunidade. Se você apoia essa proposta, vote Peterson Prado, 2311. Vote 23. Quer tocar os móveis na sua casa? A oportunidade é agora. Amanhã nas Casas Bahia você vai comprar móveis com até 60% de desconto. Em 10 vezes, sem juros e sem entrada no carnê. Olha só. Cozinha Carla, 3 peças com armário triplo, tridimensional, por 339 reais à vista. Ou só 33,90 mensais. Conjunto estofado Havaí, por apenas 53,90 mensais. E dormitório de casal com armário, mais cama. Mais dois criados mudos, por 79,90 mensais. Móveis em 10 vezes, sem juros e sem entrada. É imperdível. É nas Casas Bahia. Olá, meus amigos. Nós do PT do B queremos seu voto de confiança. Para elegermos nosso senador e os deputados estaduais e federais do PT do B. Vote certo. Vote 70. Nesta terça, no vídeo show, tem um papo do caceta com Beto Silva, Maria Paula e Cláudio Manuel. Caco Siocler fala sobre o seu personagem em Páginas da Vida. E no videogame, a galera de Malhação vai esquentar ainda mais essa disputa. Nesta terça, 15 para as 2 da tarde. Vídeo show. Eu vou te contar um segredo. Sabia que 70% das pessoas que têm prisão de ventre são mulheres? Eu também já sofri deste desconforto. Dá um mau humor. Mas ainda bem que existe Naturete. Naturete é um regulador intestinal de origem vegetal que faz efeito entre 8 e 10 horas. Basta uma cápsula ou uma colher de chá à noite para você ter um bom dia amanhã. Não dá para prever tudo na vida, mas o funcionamento do seu intestino dá. Naturete. Seu intestino funcionando regularmente. Nova Honda XR 250 Tornado 2007. Você vai se apaixonar por ela. A nova linha Honda 2007 já está chegando. Vim buscar a sua. CT Loptoys. Compre já o seu. Querem me calar, mas não vão conseguir. Desinfeta. Dois mandatos e fora. Jorge Soares, 7088. O seu federal pela moral. Malhação. Nesta terça, você vai curtir as confusões, os romances e os agitos dessa turma. Nesta terça, 5 e meia da tarde. Malhação. Daqui a pouco, por um fio. Filme inédito em tela quente. Eleições 2006. Perdi meu título. O que eu faço? Com a sua carteira de identidade, vá ao cartório da sua zona eleitoral e solicite uma segunda via. Se você estiver em dia com a Justiça Eleitoral, receberá um novo título na hora, gratuitamente. Posso votar sem título? Sim. Você pode votar com um documento de identidade original com foto. Até carteira de motorista vale, mas é necessário saber qual a sua sessão eleitoral. Meu título foi cancelado porque não justifiquei minha ausência em três turnos consecutivos. Posso votar esse ano? Não. O prazo para tirar o novo título terminou no dia 3 de maio. Mas você deve comparecer ao seu cartório eleitoral e regularizar a sua situação. Dúvidas? Fale comigo. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. É preciso votar. Nesta terça, você vai curtir essa deliciosa história, recheada com muitas confusões. Não caso, não caso. Chocolate com pimenta. Nesta terça, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo. Vote PPS. Vote 23. Olhe a lista dos sanguessugas. Você não encontrará ninguém do PPS. Continua acreditando na política. Deputado corrupto tem que ser punido como qualquer criminoso. Vote consciente. As nossas leis na área de saúde estão ajudando as pessoas com fibrose cística, síndrome de Down, Alzheimer e Parkinson. Roberto Moraes. Roberto Moraes. Vinte e três, meia, vinte e três. Vote vinte e três. Nas Casas Bahia, agora é assim. Toda loja com o primeiro pagamento em dezembro. Você não paga nada em setembro, nada em outubro, zero em novembro. E o primeiro pagamento é só lá em dezembro. Aproveite. Tem TV vinte polegadas, a partir de trezentos e setenta e nove reais à vista. Tá barato demais. Tem também micro-system Philips com MP3, por apenas quinhentos e noventa e nove reais à vista. E tem micro-computador com gravador de CD, a partir de mil cento e noventa e nove reais à vista. Ou noventa e nove, noventa mensais. E é tudo com o primeiro pagamento em dezembro. Casas Bahia. Aqui o primeiro pagamento é só em dezembro. Olá, meus amigos. Nós do PT do B queremos seu voto de confiança. Para elegermos nosso senador e os deputados estaduais e federais do PT do B. Vote certo. Vote setenta. A vida fica mais gostosa quando tudo funciona. Nesvita. O único com actifibras e bacilos probióticos que ajudam a regular seu intestino. Experimente Nesvita. É gostoso e funciona. Nesta terça-feira, vereadores de Guarujá elegem o novo presidente da Câmara. O cargo é disputado oficialmente por só um candidato. Leia a matéria completa na editoria de Cidades. Tribunal de Justiça admite erro e volta a dar validade na carreira de magistério em Cubatão. Confira detalhes no caderno Cidades. Justiça concede liberdade a ex-candidato a prefeito de Praia Grande acusado de tráfico de drogas. Confira na página de polícia. Um boato.